Senhoras e senhores, aqui no Programa Fânico, a casa da Playboy deste mês, aqui está ela, Marieva! 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 Não, não! Vê os aplausos! Olha o que você está causando nesse escudo, Marieva! É porque as pessoas não sabem que é uma gravação, essas palmas. É, uma gravação, sim. Aqui está Marieva Marques. Eu vou te falar, bicho. Esta mulher que nós, inclusive, encontramos várias vezes, na época em que fazíamos o caldeirão. Exatamente. Ela tentando uma aproximação com a gente. É, e a gente não quis, né? E nós não demos nem bola. Nem bola, cara. Você se lembra disso? Eu? Nas gravações. Você chegava no aviãozinho, você não lembra? Você chegava no avião, você ficava, oi, milho, oi, bola, tudo bem? Eu sem graça. O que vocês vão fazer aqui no Rio e a gente não deu nem bola para você porque a gente não tinha visto a Playboy? É verdade. É verdade. Agora, não levou uma fé. Essa Playboy é uma estupidez, velho. Ai, estou me perguntando. Isso aqui é uma coisa linda. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, velho. Mas eu ver... O que aconteceu com você, mulher? Deixa eu ver. Eu vou perder a compostura nesse programa. É uma estupidez. Eu só falo isso, bicho. Quem não compra essa revista é trouxa, velho. Não, não vamos nos concentrar, não. Não, não dá. Hoje você me desculpa, mas não dá, né? O que está acontecendo? O que aconteceu? O que você fez que você se transformou na melhor mulher do Brasil? A deusa. Pô, eu acho que... Ah, eu já vim nesse programa. Eu já tinha vindo aqui. Vocês acham que eu mudei muito? Você mudou. Você mudou. Na época você tentou. A gente não queria nada com você. Tem que ter de tudo. Quisar, quis jantar. Verdade. Foi verdade. Se ofereceu demais. Se ofereceu demais. Agora na Playboy. Agora não vai se oferecer mais, né? Nunca mais, amigo. Agora... É a melhor Playboy da história do mundo, essa. Calma, vamos lá. Calma. Do mundo eu estou falando, porque eu vi a revista. Já ouvi isso? Não, do mundo eu nunca falei. Eu não tinha uma coisa para você. Já falei do Brasil, já falei do... Do mundo eu nunca falei. Não, eu vou falar uma coisa. Isso pode até parecer redundância nossa. Aqui. Porque não sei se as nossas mulheres são tão feias. Pô, não, aperta. Mas cada vez a Playboy está se superando, Maria. Ah, eu achei o trabalho bem bonito. E ela nem dá bola. Não, não é. É, muda de assunto, né? Não está nem aí, velho. Ai, gente, calma, calma. Olha o bonito. Estou chegando ainda. Está zen, né, amor? Onde você andou esses dois últimos anos? Conte-nos. Então, não parei de trabalhar, né? Estou com um programa de surf. Andei viajando o Brasil inteiro. Estou cobrindo o campeonato de surf. Onde você está com o programa de surf? Na MTV. MTV. Eu não pego em casa. Só com um bombril na antena, então não vejo. Só pega canal chula em casa. Eu andei viajando. Estou há dois anos no programa. E é o campeonato mais importante de surf do Brasil. E eu cubro todas as etapas. Então, é desde Bahia, Floripa, Rio, Praia. Então, todos os lugares, assim, eu viajo. E continuei trabalhando como modelo. Mas você está muito gostosa. Você desculpa, Floripa. Não, eu sei que é chato. É áspero. Não, eu sei que é chato. É chato falar isso. É uma coisa que não... Mas ela sabe. Mas ela sabe. Ela sabe. Ela está tirando a blusa. Ela está tirando a blusa. Não, não. Ela está tirando a blusa. Não, não. Não, não. Pera aí, pera aí. Mas é culpa sua. Pera aí, pera aí, pera aí. Nem ela. Pera aí. Você esnobou naquela época do Cadeirão. Agora ela não quer. Não quer mais. Vai. Ei, o que você fez para ficar gostosa assim, Mariana? Por favor, fale. Continue. Eu trabalho com modelo. Não, mas não é. Não é questão de modelo. É uma coisa de outro mundo. É de outro mundo. Não, mas eu nunca fui manequim. Eu sempre trabalhei com o lado do corpo, fazendo comerciais, mais para o comercial mesmo. Propagandas. Então, a gente não pode ser magrela, sem peito, sem bumbum, sem nada. Tem que ter aquela forma brasileira, com curvas, assim. Você não lembra da... Não digo que eu... Né, mas eu não sou tão magrela. Então, isso é bom, porque eu faço trabalho de lingerie, biquíni. Ah, eles estão chichando. Você não lembra da gotinha? A gotinha que corria o corpo dela, tal e tal. Então, a gotinha da branca. A gotinha da branca. Que era lindo. Não, não, não. Não, você vai me desculpar, mas não estava assim. Não estava a esse nível. Ah, acho que são seus olhos. Não, não. Não são meus olhos, não. Hoje eu vou sair daqui, eu vou dar com o meu carro, não posso. Eu não sei o que é. Eu preciso ligar. Eu tenho a palavra da chefe da Playboy. Eu posso pegar. Eu quero saber. Ou é uma nova modalidade de Photoshop, uma coisa nova, um computador novo. Sabia que vocês iam já começar me trombando aqui. Não estou trombando, eu estou falando a verdade. Eu nunca vi na minha vida uma mulher espetacular no jeito que você está, Mariana. É uma estupidez. Liga lá, liga lá, pergunta lá. Eu vou ligar, vou ligar para a Cintia, para a Ariane, pergunta lá para você. Não, é alguma coisa. E as fotos? Você viu, mendigo? Eu vi. Você viu que espetacular? Nossa, vi esse comentário. Já, olha aí, Deus me livre. Tem nem o que falar não, rapaz. É natural, você põe esprástico. O que? Você põe esprástico. A bolinha. Aqui? É. Não, é melhor. Ai, 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 meu Deus do céu. Não é não. É perfeita. Espetacular. Espetacular. Liga lá, liga lá no Playboy. Não, eu vou ligar no Playboy. Não vou fazer por Deus, porque é isso. Pô, é que eu mando. Quem foi a ideia de trazer ela aqui? Vai tomar banho. Não, eu juro por Deus. Sacanagem. Eu não estou com nada. Eu estou... Eu vou sair daqui, tem uma loja de arma clandestina. Eu vou comprar a doze, eu vou dar um pipoco na minha esposa hoje. Não, eu quero pegar leve. Não, eu não estou pegando leve, não. Você não viu a gente pegar pesado, que eu quero saber. Essa mulher está maravilhosa. Playboy. É da Playboy? Isso. Eu quero falar com a chefe geral, Ariane, por favor. Quem quer falar? É aqui do Pânico. Por favor, é caso de vida ou morte. Ela está em Rádio Rão. Não, me chame abaixo dela, uma pessoa abaixo dela. Quem quer falar? É aqui da Rádio Jovem Pan. Nós estamos com a capa da Playboy aqui. Marieva, eu quero saber o que aconteceu. Porque ela está maravilhosa nessas fotos. Mas ela é maravilhosa. Aê! Eu sei que ela é maravilhosa, mas eu quero saber se houve algum artifício nas fotos. Que essa foi igual. Não, essa eu posso te confirmar que eu acompanhei, vi ao vivo. Quem é você? Eu sou a Suzane. Suzane, você faz o que dentro do conglomerado, Adriano? Eu sou produtora de fotografia e foi eu que acompanhei o ensaio dela. Você acompanhou o ensaio. É. Mas o que essa mulher tem, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus. Olha, isso aí eu acho que os homens que podem te responder, né? Não, eu vou te falar que é uma estupidez, Suzane. Pô, eu nunca vi um negócio desse. Eu posso te confirmar que ela mexeu com a cabeça de todos os homens aqui da Abril. Não, ela mexeu com o mundo. Você me autoriza a mostrar pela internet as fotos? Ah, então. Hum? Tá, peraí. Pode ou não? Peraí, calma que ela não pode responder. Ela não manda nada. Oi. Quem é? Alô. Quem é? É a Suzane. Olá, Suzane. Oi. Posso mostrar as fotos? Eu posso falar aqui, ó. Pode, claro. Su. Oi, Mar. Beijo. Tudo bom? Bom, eles queriam ligar porque eles falaram que usaram muito coisa em retoque, Photoshop. Não, não, não. É sim, eles falaram que usaram Photoshop. Não, 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 não. Deixa eu falar. Peraí, peraí, Suzane. Eu sei, J.R. Durex é nosso amigo. É. Não foi o J.R. Durex. Calma, eu sei que não foi o J.R. Durex. Calma, você está nervosa, Mariana. Nós temos, nós temos na história, o Photoshop que a Playboy usava é do tempo da Hortência. Faz isso. Que é o computador da NASA. Exatamente. É o Deep Blue. É o Deep Blue. É o tempo que usaram. Mas essa mulher, ela é perfeita. É perfeita. Porque a Mariana está perfeita. Então nós queremos saber se houve algum, alguma coisa no... Putz... Só isso. Ai, não. Só isso. Pé do arvoeiro? Pisou no... Não, porque a gente estava em alto mar. O barco estava molhado. É a unha. Muito bem. Só isso. Eu vou falar uma coisa para você. Eu vou comprar 10 Playboys aqui embaixo. 10 mil Playboys, né? Não, eu vou comprar 10 para levar para casa, que uma vai ser pouca. Tá bom. Vai gastar rapidamente. E faz a maior propaganda que ela merece. Ela é espetacular. Ela merece. O cara que não compra, isso aí é um animal. É uma mula. Muito obrigado, viu? Então eu estou autorizado a mostrar as fotos. Alô. Oi, eu estou autorizado. Alô, manda um beijão para a Marieva. Beijo, Su. Vou desligar. Um beijo. Tchau. Muito bem. Ela tem que autorizar, só eu. Ela que manda. Não. Claro que é. Não fala assim, Mariela. Não tem que autorizar, só eu. Deixa a gente mostrar a foto na internet. Para as pessoas acreditarem, porque todo mundo... Não, quem quiser ver as fotos na internet, acessa o site da Playboy. Não, aqui. Não, não programa aqui. Tem câmeras. Uma só, vai. E na internet tem qualidade. Não, eu escolho a foto, então. Por favor, Mariela. Por favor. Não. Por favor, peço eu. Deixa a gente mostrar. Porque todo mundo acha que a gente está mentindo. Estou, juro por Deus. Compra uma revista também. Não dá para mostrar as fotos. A gente está muito cara, muito desemprego, fome zero. Essa vai. Fome zero, Mariela. Se não, eu ia vir aqui no programa e ia ficar... Fica, fica. Fica, 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 Mariela. Essa o cara tem que deixar de pegar busão e trabalhar a pé para comprar essa revista. Não, não. Tem sim, tem sim. Eu concordo com o Bora. Tem sim. Troca para os Vale Transporte. É, troca os passes, troca as coisas e compra a revista, porque colega do céu. Caraca. Eu estou com ódio hoje. Você vai ver o que eu vou fazer. Por favor, Mariela. Deixa a gente mostrar. Não? Está bravando aqui. Não quer, pegou mal. Deixa o Zé fofinho, ele morre. Deixa eu ver. Você conhece, Zé? Conheço. De onde você conhece? Televisão. Da televisão? Minha namorada. E sua namorada, né? Minha namorada é nova. Ah, é nova, é. Conheci agora, no corredor da rádio. Você conheceu agora? Já pratiquei um beijo. Eu estava tomando café com ela. É mesmo, Zé? Vou ficar nervoso que eu não posso tomar café, mas eu tomei. Você tomou um remédio? Tomei. Então tá. Tomei. Senão vai ter um treco, bicho. Muito bem. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vou tocar uma música, Mariela. Não, já chega. Acaba o problema. Ah, e vamos relaxar um pouco. Eu queria fazer um negócio pra ela. Então farei diferente. Já que você tá tão nervosa. Você viu o negócio do Silvio Santos? Você não tá sabendo do Silvio Santos? Não. Que o Silvio Santos vai morrer? Tadinho. Você não sabia? Você não leu o jornal ontem? Mas quem... Não, não vi. Não sabe do Silvio Santos? Ele vai morrer? Silvio Santos vai morrer. Diz que já vendeu tudo. Já vendeu o SBT. Diz que já... Vai morar nos Estados Unidos agora até a morte. Ele está muito doente. E eu tenho aqui o programa de computador que diz o dia que as pessoas vão morrer. Ah, você não vai ver isso pra mim? Eu vou ver isso pra você. Ai, não quero. Não quero. Não, vamos... Ai, não. É o programa que eu chamo assim. Deathclock.com O que que é isso, bicho? Vai, deixa a gente mostrar uma foto da Playboy. Eu posso escolher a foto, por favor? Então, escolha cinco. Ou se a gente escolhe uma, você escolhe cinco. Mas pra quem tá na internet. Mas, pô, galera, tá na internet. Clica ali, rapidinho, vê as outras fotos, volta. Ó. Não. Você tá afinando, Marieva. Uma, uma foto. Marieva, pelo amor de Deus. Bom, eu vou tentar convencer, então acesse o site da Jovem Pan, você vai ver Marieva ao vivo e na capa da Playboy. E nós voltamos com Marieva, que não quer, por nada desse mundo, mostrar as suas fotos. Eu estou muito triste. Então, vocês toquem o programa. Eu vou embora também. Vé. Por que que você tá tão triste? Aê, fica aqui comigo. Ai, velho. Marieva, você tá uma cabreira. Por que você é sempre assim, quando a gente chega junto, você dá essa... Ah, eu acho que se mostrar as fotos, as pessoas não vão ter vontade de... Não, não é mostrar as fotos. Uma foto. Eu vi a revista três vezes. Não, eu escolhi a foto. Eu vi a revista três vezes. Meu querido, quem olhar uma vez vai querer sempre, entendeu? Se mostrar as fotos, as pessoas vão ter vontade de se matar. De tanto ódio que vão ter. Agora uma curiosidade, Marieva. Você tá sozinha. Tô. Ai, ai, ai. Ai, ai. Estou. Disponível, assim? Ou você tá naquela fase de ficar sozinha, que é mais legal? Não, eu tô já tem um tempão já. Que eu moro sozinha. Minhas amigas têm tudo namorado, mas eu sou aquela parceira, assim, saio junto. Então não tem essa, assim. Ai, vou ter que estar com alguém, porque... Então acontece que eu tô sozinha. Muito cara feio, né? Sem dinheiro. Não é possível que você esteja sozinha, meu amor? Tô, tô. Não é possível. Que não tenha um homem competente a estar ao seu lado. Olha quem fala. Muito bem. Ouvintes no 0800-1199, Marieva está aqui. Quem foi? Alô, Jovem Pan. Alô. Quem fala? É o Fernando. Olá, Fernando. Tudo bem? Beleza? Aí, cara, não vi ela ainda na internet, não. Mas aí, acho que eu vou fazer um furto por aí pra comprar essa revista, hein? Tá vendo? O cara vai roubar uma banca. Não faça isso. O cara vai roubar porque você não quer liberar a foto pra gente mostrar, Marieva. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. O que que custa, Marieva? Pelo amor de Deus. O que que custa? Lembre-se de Paiva Neto e a Legião da Boa Vontade. O seu lado de caridade. É. O seu lado de solidariedade. Eu não vou ficar levantando a bola. É uma esmola, Marieva. Porque não quer dar nem esmola, Marieva. É. Alô. Cobrar. Cobrar não atende também. Alô. Jovem Pan. Alô. Quem fala? É Rodrigo. Rodrigo de Coritiba. Rodrigo de Coritiba. Rodrigo de Coritiba. Que você pode ter na caixa. Essa pergunta não pode mais ser feita no programa. Alô, Jovem Pan. Alô, Emílio. Quem fala? Amanda Caporredondo. Fala, dona Amanda. Oi, tudo bem? Tudo bem, Amanda. Oi. Sim, senhora. Então, eu queria saber de Marieva ali. Ai, meu Deus. É, Marieva, quando você... Você era uma mísera modelo, né? Daí, de repente, assim, por mero acaso, você teve um afer com o Gustavo Kirchner. Eu não vou responder essa pergunta. Por que não? Eu não me terminei, amiga. Então, você não devia vir ao programa, Marieva. Se você não quer participar do programa, você não faz o programa, a gente faz o programa. Se você não quiser responder, não quiser participar, você sabe como é o programa. Se você não tá afim, você pega e vai embora. Não tem problema nenhum. Você não quer responder nada? Não quer falar nada? Não quer mostrar foto? Não, tudo bem. Desculpa. Você quer o quê? Falar o quê? Que a gente fique falando bem de você e não quer responder nada? Não, tá bom. Não quer responder? Ah, responde. Ué, eu entendo. A pessoa vem no programa pra quê? Vai perguntando. Então, você era uma modelo como outra qualquer, né? Daí, de repente, você teve uma afer com o Guga e você se transformou na garota da gotinha, agora tá na Playboy. Você acha que valeu a pena, assim, usar o Guga de degrau ou... Agora você não quer mais vincular o seu nome ao dele? Então, qual é o teu nome? Amanda. Oi, Amanda. Então, eu fiz a propaganda da gotinha em 2001. Eu só fui conhecer o Gustavo bem depois disso. Então, assim, eu já trabalho desde 14 anos como modelo. Eu fiz a propaganda da gotinha antes, eu fiz a capa da revista Trípica. Mas ninguém te conhecia como Marieva. Agora todo mundo sabe o seu nome. Ah, pois é. Daí eu já não tenho... Pô, vou fazer o quê? Mas eu tô te explicando que a propaganda da gotinha eu fiz antes de conhecer qualquer pessoa. Eu já tinha meu nome antes. E as pessoas que trabalham comigo sabem que eu já trabalho desde 14 anos. Eu tenho 22. E, pô, já apresentei programa de TV. É porque tu não tá informada. Mas eu já era Marieva antes de qualquer coisa. Eu acho que as pessoas passaram a me conhecer mais depois que vira a gotinha da Brama escorrendo no corpo lá na propaganda de cerveja. Da mina do Guga. Muito bem. Tá respondido? Tá, tá. Vai, amor. É, tá. Tá respondido? É. Então tá. Tchau. 08. Você tá brava, Marieva? Não. Ô, oi, Milhão. Você tá brava? Alô, Jovem Pan. Oi, Milhão. Pois não. Rodrigo de Curitola. Fala, Rodrigão. Apavorou com a Marieta, hein, meu irmão? Por que apavorou? Não, eu não tô entendendo. Ela tá nervosa. Ela ficou nervosa. Porque ela sabe que o pânico é um programa assim. A gente faz as perguntas. Se ela não quiser responder, ela fala, ó, não responde e acabou. Agora não dá pra... Aí tá ligado com o que rola. É, o programa é assim. Agora, o que que eu vou fazer? Não quer mostrar as fotos. Lanta uma enquete pra ver se ela bota uma foto ou não, Milhão? Não, mas isso é... A foto é dela. Ela não quer mostrar, então ela não vai mostrar. Mas não mostra a foto, não responde pergunta nenhuma? Não sei. Ela tá brava. Acho que dormiu mal. Você dormiu bem? Ah, Milhão. Dormiu mal, ela vai vir dormir comigo, então. Tudo isso aí, o cara. 0800-101-109. A Marieta tá aqui hoje. Está muito brava pelo que estou olhando os seus olhos. Ela não tá olhando aqui. Você quer ir embora? Cara, eu tô aqui, eu tô esperando as perguntas. Não, mas se você quiser ir embora, a gente não continua. Só fala que eu tô brava também. Eu não quero deixar constrangida, Marieta. Não, tudo bem. Não quero deixar você constrangida. Não, eu tô esperando as perguntas. O Pânico, você sabe como é um programa, ele é assim. Se você não tiver afim de participar do Pânico, você pode ir embora. A gente marca outro dia, não tem problema nenhum, Marieta. Numa boa. Tô falando sério. Não, na boa. Eu quero ficar aqui até o final. Os ouvintes vão te perguntar, sabe, coisas do Guga, coisas do seu passado, do comercial. Tipo, coisas que fizeram parte da vida. Que fazem parte da sua vida. Agora, se você não tá afim de entrar no clima do programa, você pode ir embora. Vou tentar. Tá? Alô, jovem pão, não quero que você leve a mão. Tá calma, moça. Alô? Tá calma. Alô? Alô? Quem fala? Ana Cristina. Fala, Ana Cristina. Gente, eu tô boba de ver vocês hoje. Vocês estão babando muito. Um bom presente seria um babador, hein? Um babador. Você viu a Playboy? Eu não cheguei a ver ainda. Então compra uma. Eu tô precisando dar uma olhada, viu? É bom mesmo. Eu tô tão ruim assim. Não deve estar um lixo. Você quer fazer alguma pergunta? A respeito do Silvio Santos, você tem alguma novidade? Ou é só o que a gente tá sabendo? Daqui a pouquinho nós vamos ligar para Silvio Santos. Ah, legal. Tá bom? Legal. Tchau. Alô, jovem pão. Alô? Pois não? Ô, não sei ninguém mais interessante. Se você se convidar pra ir aí... Você é mais interessante? É, cara. A inveja, a inveja. Você quer fazer alguma pergunta ou não? Com domínio de celulite. Eu quero perguntar se ela é tudo isso que mostra na Playboy. É lá, é tudo isso. Não, não é não. É. Você que é bacana. Alô, jovem pão. Alô. Pois não? É, Emílio. Quem tá falando? É, Luciano. Luciano de onde? São Paulo. Pode falar. É, queria saber o horário do programa dela. Quer saber o horário do seu programa. Quem é? Luciano, tudo bem? E aí, Luciano. Tudo bem? De onde tu fala? São Paulo. E aí? Então, meu programa passa terça-feira agora, dia 15, na MTV, 7h30 da noite. A etapa que cobriu foi Itamambuca, em São Paulo, em Ubatuba. Legal. E, pô, tá bem legal e a gente vai cobrir a terceira etapa, né, de Ubatuba. Bem legal ter perguntado, dia 15, agora, na MTV. Legal, legal. Boa sorte, viu? Ô, valeu, cara. Valeu a força. Alô, jovem pão. Ô, Emílio. Sim, senhor. Ó, Emílio, tu tá avacalhando com a mulher, pô. Eu tô avacalhando com a mulher? Claro, cara. Mas tu, mas, mas tu diz, tu quase humilhou a mulher aí, humilho. Por que que eu tô humilhando a mulher? É, também não tô entendendo, a ideia não é essa. Faz nome, por favor, calhão, 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 calhão. Você é o véio. Ô, quem que tá falando? É o Emílio que tá falando, fala o que que cê quer. Faz, cê quer fazer uma pergunta, o que que cê quer. Ô, cara, me diz o seguinte, tu não estraga a mulher, se ela tem um negócio lá com o Google, não tem? Tu não tem nada a ver com isso, rapaz. Deixa ela falar, rapaz. Mas não sou eu que tô falando, é o ouvinte que tá falando. Ah, tá. Tu sabe quem é que tá falando aqui? Eu não sei, nem quero saber, nem me interessa. Você quer fazer uma pergunta, cê faz. Tá, ô, Emílio, eu quero só parabenizar vocês aí pela, pela, pelo programa, eu assisto todos os dias aí o... Afinal, é, Frosso. E posso te falar uma coisa, é um programa até culto. Oi? Até culto é um programa. Não vale nada, mas é bom. Muito bem. Olha, muito obrigado. Ô, Maria, vá. Amor. Oi. Ó, eu gosto muito do teu trabalho, viu? Acompanho sempre que, sempre que possa. Também te amo. Tá bom, então. Você tá falando de onde? É, tô falando... Rapaz, eu vou, tô falando de... De... Biguassu, tu conhece? Não conheço. É, clama. Mas porque tu é um cara viajado, rapaz? Ela é lá perto de Floripa. Ele é marezinho também. Marezinho também, rapaz. É isso aí. Boa. Bem aqui pertinho de Floripa mesmo. Dezessete quilômetros de Floripa. Tá bom, querido. Tá legal. Ó, um abração aí pra vocês todos, viu? Falou, tchau. Alô, Jovem Pan? Alô. Quem fala? Quem é? Alô. Responde, bicho. Alô, Jovem Pan? Alô, quem fala? Alô. É da Jovem Pan, pois não? É, eu gostaria de convidar a dona... Como que ela chama? Marieta. Dona Marieta. Então, pra ela vir aqui no Parque do Peão este ano, pra ela poder se levar um pouco desse estresse que vocês estão comprando em cima dela. Eu não tô entendendo. É, eu não tô entendendo também. Eu não tô entendendo esse estresse. Não, assim, é que ela sabe muito bem. Conhece Barretos? Barretos. Conhecemos Barretos. Então, eu tô perguntando pra ela, se ela conhece. Não conheço. Vai te catar. Alô, Jovem Pan? Alô. Alô. Oi, cavalo, vai adivinhar o estresse. Jovem Pan, 0871. Onde o nosso. Ô, Marieta, eu não quero que você pegue mal, hein, Marieta. Não é pra você pegar mal. Já pegou. Não, eu achei que tu não precisava ter falado assim, assim. Falado como? Sei lá, mas assim... Não, mas não é. Você sabe... Não, não levantei a voz. O que acontece é o seguinte... É, eu devo estar de TPM também. Não sei o que que é. Eu sei que você não tá legal. Esse aqui é um programa que a gente brinca com todo mundo. Brinca com a gente. Não, é que as primeiras perguntas já foram logo assim. Eu acho que eu não tava preparada, mas agora eu tô tranquila. Tá tranquila. Tem que levar na boa. Pô, eu só quero que as pessoas liguem pra cá e... Sabe, todo mundo liga. Só... Você sabe que... Pô, uma pergunta boa. Coisas boas, felizes. Não, mas não é boa. Aqui o ouvinte fala o que ele quer. O programa Pan que existe há 10 anos. Você já conhecia. O ouvinte liga aqui, zoa comigo, zoa com o Carioca. Você lembra? Me chama de boiola. Você acha que eu sou boiola? Todo mundo tem oportunidade de falar o que quiser aqui no programa. Entendeu? Essa é a tônica do programa. A gente sempre falou. Agora, se o entrevistado vem... Ele não quer falar da vida dele. Ele não quer mostrar. É óbvio que eu vim até aqui, né, Emílio? Eu tava afim de vir. Eu saí de casa. Eu tinha trabalho. Então eu vim aqui. Você veio aqui pra divulgar a tua revista? Não, é. Claro. O seu objetivo aqui é pra divulgar a sua revista. E o programa é um problema que brinca, que liga, que a gente brinca com o cabelo do Guga, brinca com, sabe, com a gostosa, com a menina de saída da revista. E a gente tem essa brincadeira e tem essa abertura com o ouvinte. Mas vocês não me convidaram pra vir aqui? Claro que você foi convidada pra vir aqui. Não, eu sou convidada, entendeu? Eu sei, você é convidada como todas as capas da Playboy sempre vêm aqui. Eu tô feliz. Eles são bem-vindos também. Eu também quero ser bem-vinda e ser bem-tratada, como eu vou tratar vocês. Agora, vem aqui. Você fica tratando o ouvinte com desdém, como se quer. Ah, não vou responder, não vou falar aquilo. Então não tem objetivo da pessoa estar no programa. Então tá. Então a gente põe um comercial, fala, Marieva, sensacional, espetacular. Tá nas bancas, compre a revista, que ela é linda. Não, mas é que eu não quero que fique o mal-entendido, entendeu? Não quero que fique o mal-entendido porque, pô, não tem lógica. Não tem início de idade. E aí o programa fica até sem clima, sem nada, pra gente fazer. Alô. Jovem Pan. Alô. 0800-111-109. Alô. 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 Quem fala? Oi, é o Carlos. Fala, Carlos. Eu gostaria de participar do programa. Pode falar. É, eu queria falar com o Emílio. Pode falar. Ô, Emílio. Oi. Eu acho engraçado você falar, assim, com a Marieva, e sempre alguns ouvintes ligam pra aí, você já, antes da pessoa fazer qualquer tipo de pergunta, você já desliga na cara, ou fala tchau, um abraço. Hum. Eu acho que você foi um pouco grosseiro com ela. Você acha que eu fui grosseiro com ela. O que que eu fiz de grosseria com ela? Foi um pouquinho. Você deu um fora nela, né? Ficou chato pra ela. Que fora que eu dei nela? Então, vamos ver se você tava ouvindo o programa. Horário de almoço. Eu sou de Santos, certo? Eu quero saber o fora. Como é que você chama? Carlos. Carlos. Qual foi o fora que eu dei nela? Ah, pô, você chegou pra ela e falou qual o objetivo de você estar aqui. Eu não achei, eu achei nem o chato pra ela. Qual é o objetivo dela estar aqui? Não, o objetivo dela é responder pros ouvintes, mas eu acho que você... Então, então, ela não tá querendo, ela não tá querendo responder pros ouvintes. Qual é o objetivo dela estar aqui no programa? Ah, eu, pra resumir, ela é um tesão e eu quero fazer um sexo com ela. Ah, então tá. Então você fala com ela, pô. Vai te catar. Leva ela na ponte e pensa. Ah, tô com essa porra ali. Alô, jovem, pô? Alô, amigo. Oi. Pô, quase a parada, irmão. Sufocando a mulher ou é com o pai? Eu não tô sufocando ninguém. Não, eu tô entendendo também, eu... Quem tá falando aqui, meu irmão, o Marcelo de Caxia, da Baixada Fulminense. Fala, Marcelo. Faz a pergunta aí pra Marieva. Fazer pergunta pra Marieva não, amigo. Liguei só pra te falar, meu irmão. A mulher é um filé, a mulher é bonita. Para de sufocar ela, se dá um bagulho, vai ficar sério pro teu lado. Então você vem aqui na rádio. Você sabe o endereço, seu babaca. Vai. 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 Quem é? Anselmo de Nova Campina. Fala, Anselmo. Ah, eu quero só falar em mim, simplesmente falar uma coisa, meu irmão. Tu tá sendo ignorante com a mulher. Eu tô sendo ignorante. Tá sendo ignorante. Muito bem. Essa é a sua opinião. Tu já se deparou com o filé que tá na tua frente? Tu gosta de mulher não, rapaz? Eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher. Tem uma coisa com a outra. Pô, não parece que tá gostando de mulher, pô. Você quer fazer alguma pergunta pra ela ou não? Eu quero saber simplesmente o seguinte. Como é que foi a sensação dela ficar lá tirando as fotos? Foi legal? Foi uma experiência maneira? Foi. Foi bem bom porque eu já fiz vários trabalhos. Já fiz capa da VIP, capa da Nova, várias revistas. E sempre mexendo com esse lado sensual, né? E, pô, fazer a Playboy foi uma revista que... Tu já viu as fotos? Não, cara. Eu vou ver esse fim de semana. Então. Estão demais as fotos. Estão no artístico muito bonito. E eu fiz uma viagem... Tipo, eu fiz as fotos no meio do mar. Então é muita natureza. Tá bem a minha cara. E tá bem natural. E as fotos, pô... Sei lá. Eu, pelo menos, acho a qualidade boa dessa revista. Eu gosto. E eu acho que a sensação não podia ser das melhores. Por isso que o resultado ficou o que ficou. Muito bem. Eu tenho que... Você vai continuar no programa? Quer tomar uma água? Vai? Um cafezinho. Vai? Vou. Então daqui a pouquinho a gente volta. Manda sua pergunta 0800-111-69. Daqui a pouquinho tem mais Marieva aqui no... Muito bem. Tamo de volta com o Pânico aqui para todo o Brasil pela Rede Jovem Pan. Marieva não está aqui no estúdio. Para você que está ligando o rádio agora. A Marieva não está muito bem. Não sei se ela vai voltar ou não. Alguém poderia checar isso para mim? Jorge. Pegou mal. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E eu sou obrigado a tocar o programa. Eu sou obrigado a tocar o programa. Então vamos para ouvintes. Vamos fazer coisas bacanas, né? Muito bem. Pegou mal fazer o quê, né? É a vida. Muito bem. 0800-111-109. Alô. Alô. Quem está falando? Oi, Mílio. É Carlos que está falando. Fala, Carlos. Você acha a Marieva deve voltar ou não? Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te falar. Pô, eu ouço esse programa há 10 anos, bicho. Sim, senhor. Eu nunca te vi sair do sério assim, cara. Como sair do sério? Todo mundo participa aí, vai entrevistado e tudo mais. Ninguém te tira do sério. Hoje eu te vi sair do sério. Não, não saí do sério. Saiu sim. O clima do programa mudou, bicho. Esse programa é um programa de quê? Caraca, quase que eu mudo de estação. Então pode mudar agora. Também vou fazer muda. Muda agora. Não, eu não estou sentindo para ver se muda o clima do programa. Então muda agora de estação. Não vou mudar, eu vou continuar ouvindo. Tá bom. Porra. Então não reclama, caraca. Muito bem. Alô, Jovem Pan. Fala, Milhão. Quem é? Andiro Bex. Fala, Andiro Bex. Novamente, estamos aí. Muito bem. E aí, qual foi a história aí? O que pegou aí? Eu não sei. Ela vai voltar ou não vai voltar? Foi embora. Foi embora. Ela foi embora. Ela não quer continuar a entrevista. Ela ficou chateada. Ficou triste. E foi embora. Puts, vai num programa de humor que todo mundo sabe que todo mundo é sacaneado e não quer ser zoado também. Foi embora. Não quer mais continuar aqui no programa. Pegou mal. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que é se ela está com algum problema, algum problema emocional, alguma coisa. Eu sei que ela levantou-se e foi embora no break. Zarpou. E o mundo vai acabar por causa disso. Não, o mundo não vai acabar. Eu acho o seguinte. Eu posso falar uma coisa pra vocês agora? Eu acho que se a pessoa quer ir num programa pra ser elogiada, pra falar não sei o quê, vai no programa da Hebe. E o nosso programa não vê, porque aqui o ouvinte sempre vai abrir esta porcaria desse telefone e vai falar o que quer. Entendeu? Mas aqui eu vou te falar. A gente elogia e quando tem que falar, também fala. Aqui não é só quem tem que não elogia. Mas eu acho que você... Ela é gostosa, ela é bacana, só que não queria responder e foi o que ele falou. Tem que vir aqui e tem que responder as perguntas dos ouvintes. A gente vai ficar chateada. O que que pegou mal? Pegou mal, é. Então. Pegou mal o quê? O que que pegou mal? É ela. Ah, ela pegou mal porque ela quis pegar mal. O que que eu falei? Eu falei, pô, você vai responder a pergunta lá da ouvinte? É o que eu tô falando. Não, não vou responder a pergunta. Eu falei, então não tem necessidade de ter um entrevistado. Fazemos nós o programa, é isso que eu falei. Agora, se eu sair do sério... Ela tirou o fone, que nem eu ouvi a pergunta, mano. Fica babando o ovo. Babando o ovo, cara. Tem que fazer um fone. Tem que tirar a xuxa também, mano. Fala da xuxa, não. Houve um grande problema nesse programa. O clima não está bom aqui na rádio. É problema nenhum. O clima não está bom aqui na emissora. A direção veio falar comigo, dizendo que eu peguei pesado. Eu acho que... Uma convidada. Bom, se eu peguei pesado é um problema meu. Mas eu acho que... Um problema meu e dela é que você não tem nada com isso. Alô? Entendeu? Eu acho que poderia... Alô? Alô? Pois não. Oi. Oi? Quem fala? É a Gisele. Olá, Gisele. Tudo bem? De Ribeirão Preto. Pode falar, Gisele. Ótimo. Oi. Fala, Gisele. O que eu estou falando? Com o Tadeu. Ô, Tadeu, deixa eu te falar. Pois não. Eu queria saber quem é essa ouvinte, essa tal de Amanda que fica ligando aí, fazendo o maior tumulto com as pessoas, com os convidados aí. Que isso? É uma ouvinte igual você, que a gente perde tempo de atender. Você quer o quê? Não, eu quero saber quem é essa menina chata que fica ligando aí. É uma ouvinte. Acabou de falar pra você. Mas não podemos aqui. Nós atendemos o telefone e atendendo vão entrando as pessoas. Não tem essa. Muito bem. 08111-109. Com licença. Direção da empresa. Ai, ai, ai. Tom! Pode tudo aí. A direção da empresa. Vou falar sério sem brincadeira agora. A direção da empresa. Não tem cabimento que você fez hoje. Alô? Você me desculpe, a Jovem Plantei, o nome é Zé. Alô? Você vai derrubar a audiência desse programa. E eu não admito que você faça mais isso. Por favor, desliga o microfone. Põe uma música. Quero falar com você na minha sala. Por favor, abaixa. Pois não. Uma música. Falarei em nome da hierarquia desta empresa e do profissionalismo. Agora, o que eu fiz foi simplesmente defender os ouvintes que querem fazer perguntas. Não é porque a capa da Playboy é a mais gostosa do Brasil que vem aqui e não vai responder. Por favor, uma música. Quer que fale bem, vai no programa lá do... Técnica, corta o microfone desse senhor. Muito bem. Tem que ir lá na sala? Tá bom, então eu vou tocar uma música. E daqui a pouquinho eu volto se meu emprego continuar nessa... Se eu não vou continuar, vou embora.